Quem pode, quem deve fazer isso? Médico, especialista, cirurgião plástico ou dermatologista. Então eu peço a população que ao fazer esse tipo de procedimento, procure saber a respeito da formação do seu médico. Ligue ao CRM, o Conselho Regional de Medicina, pergunte e esclareça se existe o título de especialista registrado. Seja especialista, que não seja um médico que não tenha especialidade e que muitos, infelizmente, aqui em Goiânia e no Brasil todo, tem acontecido isso. E tem muitos que não são médicos que estão fazendo esses procedimentos. Óbvio que são produtos que podem, apesar de serem produtos aplicados, às vezes, em uma determinada parte do corpo, às vezes a população achar que isso não traz consequências, mas eles podem trazer. Então se o médico, ele não souber a respeito da evolução desse produto, a forma de se aplicar ou até como tratar uma complicação, porque mesmo na mão de um especialista, na mão de um cirurgião plástico, ele pode ter complicação. Eu peço à população que não faça esses procedimentos com quem não seja médico e sendo médico, que seja especialista. Agora, o Murakami, o Luiz, um produto chamado PMMA, o Metacryl, né? Quais os riscos, quais as consequências? Por que esse produto não é mais recomendável para a parte estética? É um produto que não é absorvido pelo corpo e ele pode causar várias alterações no corpo, desde o endurecimento, formando uma placa dura, fibrótica, bem pétrea, bem endurecida. Ele pode causar erupções pelo corpo, migrações, úlceras, ferimentos, reações inflamatórias, infecções secundárias. Então, a sociedade brasileira de cirurgia plástica recomenda não utilizá-los. Ele tem um caso, às vezes, de utilizações bem específicas, como, por exemplo, pacientes com HIV, que são pacientes com AIDS. Mas, assim, mesmo nós da sociedade de cirurgia plástica temos dado preferência para produtos absorvíveis ou produtos que dão menos reação no corpo, como, por exemplo, a gordura ou o ácido hialurônico.